E as comissões de veto da Câmara Municipal analisaram nesta segunda-feira projetos de lei que voltaram do Executivo. Confira. Os vereadores Flávio dos Santos, Álvaro Damião e Jair de Gregório participaram da reunião. Eles aprovaram o veto total à proposição de lei que institui o Banco de Dados Médicos nos atendimentos de urgência e emergência em BH. Os parlamentares também aprovaram o veto ao projeto de lei que permite a presença de vendedores de flores nas praças do município. Em outra reunião, os vereadores Bispo Fernando Luiz, Juninho Los Hermanos e Wesley Autoescola analisaram o veto ao projeto que dispõe sobre a construção e funcionamento de postos de abastecimento. Obriga que os postos de gasolina tenham aquele calibrador, não é uma linguagem bem assim popular. Realmente, sim, é um serviço interessante se os postos pudessem fazer esse serviço de graça. Só que analisando as questões de comércio, analisando a própria Constituição Federal, você obrigar o posto a ter esse tipo de serviço sem nenhuma contrapartida para ele, só trazer uma despesa para ele, quereria esses artigos da Constituição Federal, que eu citei aqui durante a nossa comissão de veto.